E amanhã desta quinta-feira começou registrando, gente, 18 graus de temperatura mínima aqui em Três Lagoas. E a máxima, ó, vai lá em cima, 35 graus na tarde de hoje. Manhã gelada e à tarde o calor volta com as temperaturas normais de Três Lagoas, né, do Mato Grosso do Sul. Vamos abrir aqui a janela do TVC? Olha só, imagens do tempo feitas pelo Alfredo Neto, nosso repórter. E também, né, nas horas vagas, cinegrafista, nosso repórter cinematográfico fazendo a imagem aí pra gente do tempo aqui na nossa cidade. Céu aberto, poucas nuvens aqui em Três Lagoas. Olha essa imagem que linda, né? Muito linda, parabéns, meu amigo Alfredo, parabéns, viu? Muito obrigada por essas imagens, pessoal aí de Três Lagoas, ó, acompanhando o tempo. Três Lagoas e região, né? Olha a natureza também esse Alfredo, olha, 10 barra 10, Alfredo, maravilhoso. Olha, gente, até abelha, imagens da natureza aqui de Três Lagoas, do tempo, né, que está nesta quinta-feira. Vamos conferir, gente, como que fica amanhã o tempo, sexta-feira aqui na nossa cidade e região. Três Lagoas, mínima de 20 graus, olha, hoje com 18, amanhã a previsão é de 20 de mínima e máxima de 35, ainda continuamos aí nos 35 graus. Brasilândia, mínima por lá é de 19 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, mínima de 16 e máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 34 graus. E Inocência, mínima de 20 e máxima de 34. Então, essas cidades estão aí, né, 16, 17, 18, 20 e a máxima ali entre 34 e 35 graus.